Deixa eu te falar, você vai fazer um organizador de fone de ouvido. Por que um organizador? Me conta, a gente é muito bagunceira? Menina, eu tenho um filho que ele destrói todos os fones que ele compra. Inspirada nele, eu resolvi fazer um organizador de fone de ouvido. Porque é uma arte fácil e que pode o pessoal ganhar dinheiro fazendo para o dia dos professores e até para o Natal. Verdade, é um presente que dá para a gente usar, na verdade, o ano todo, o tempo todo, né? Sim, sim. E tipo, vocês vão ver que dá para utilizar materiais simples, como restos de papelão e retalho de tecido. Olha, e é com tecido, gente. Tecido, tem noção? Que coisa mais charmosa. E aquilo, ela falou que gasta pouquinho material, que dá para fazer para empresas. Ó, é uma lembrancinha que serve para salão de beleza, que serve para escritórios, que serve para dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, porque a criançada cada vez mais tem um celular, não adianta. Tá sempre conectado, então tem que ter. É um presente bacana. E ela disse uma palavra mágica que aí meu coração até transborda. A Flandreia, é o tipo de peça que dá para ganhar dinheiro. Porque você vai ver que são poucos materiais, rápido de fazer, então dá para ter produção. É isso mesmo? Isso. E tipo assim, eu já fiz um pedido desse, que eu cobrei R$10,00 em cada peça. Numa coisa que você vai usar pedaço, para quem faz caixa, pegar um retalho aqui, sabe? Que sobra, às vezes, um pedaço aqui. Olha como encaixa. Nossa, dá mesmo. Dá mesmo, ó. Nos pedacinhos dá para você fazer. Excelente ideia, né, gente? Excelente ideia. E eu quero saber, você está pronta? Você está pronta para começar? Está prontíssima. Vamos lá. Para começar, eu vou dizer o seguinte. É tão baratinho que a gente não vai usar pincel, não vai usar rolo de espuma. A gente vai usar uma esponja de cozinha. Serve dessa laranja, serve daquela verdinha, serve que você tiver em casa. Com uma esponja, a gente consegue fazer seis esponjinhas, o que é o suficiente para fazer esse trabalho. Eu trouxe, Andréia, duas estampas. Eu acho que eu vou fazer a clarinha, tá? Eu cortei, eu separei. No molde, eu acho que eu coloquei seis peças, ou oito, talvez. Mas é só separar individualmente. Eu estou usando aqui um papelão de 1,5, tá? Fita crepe Tec Bond. Pode ser da larga, pode ser da estreita. Eu estou usando uma fina. Só para poder segurar esse molde aqui em cima do papelão. Quem preferir imprimir no adesivo e colar o adesivo, também pode. Que for mais fácil para a pessoa. Com uma régua e o estilete, vai fazer os cortes, que são cortes retos. É bem facinho, porque são cortes mais simples. Vai repetir esse processo duas vezes, porque são duas plaquinhas coladas uma na outra. Olha, a gente tanto pode usar a cola branca, PVA extra, essa do rótulo azul, tá? Que ela seca fosco. Como pode usar essa aqui do artesanato, que ela seca transparente. E tem essa questão do bico aqui, que facilita a gente, já que a gente não vai usar bandeja, não vai usar pincel e não desperdiça, né? Ó, a esponja só para espalhar, né? Para distribuir essa cola no papelão. Aí vem aqui e coloca sobre o tecido. Centralizado. E mãozinha para esticar o tecido e colar bem o tecido no papelão. Repete o procedimento do outro lado. O mais difícil aqui, não vou chamar de difícil. O que tem que tomar mais cuidado é justamente nessa parte do corte do tecido aqui. A gente vai seguir a lateral aqui do objeto, do papelão, com um centímetro de distância o suficiente. Não corta até encostado no papelão. Deixa um milímetro. Aí vem e faz o outro lado. Aqui também tem um bico, tá vendo? Aí eu fiz um triângulo também. E assim eu vou fazendo em todos os cantinhos que tem uma quina. Aí você vê que ficam vários biquinhos. A gente começa pelo centro, faz a parte de cima, tá vendo? O bico de cima. Aí por último faz esse aqui que ele é maior, que aí ele vem arrematando os demais. Ó, por último, a aba maior. Aí a gente espalha um pouquinho com a esponjinha. Ó, viu como é que é facinho? A gente só vai prender o elástico primeiro. O tamanho do elástico, você vai medir o tamanho dessa lateral aqui do centro com uma sobrinha. Aí você vai vir aqui no meio com a cola instantânea. Eu prefiro a número 2, tá? Vai dar um pinguinho. Vai colar uma das extremidades. Pode dar mais um pinguinho pra colar a outra. E uma fita crepe pra ajudar isso a não descolar de jeito nenhum, porque vai ter tensão. A gente sabe que com a cola não vai descolar. Mas a gente pode ajudar. Aí você vai ver qual é a posição que você vai encaixar um no outro aqui. Eu gosto de fazer o seguinte, eu passo a cola branca na beirada, porque se vazar ela vai secar e vai deixar a peça bonita do mesmo jeito. E passo no centro um pouco da instantânea. Aí você vai vir, vai unir um no outro. Só tem um problema. Não tenta descolar não. Ó, vou amarrar o fio com a fita mesmo só pra deixar ele colando. Você vai pegar, vai rodar. Porque, por exemplo, aqui, nessa etapa, porque eu passei a cola branca, eu faço um reforço com a fita crepe em volta pra ajudar na secagem. Por exemplo, eu fiz 20. Quando eu termino o vigésimo, eu já começo a tirar as fitas dos outros. Aí pego o elástico e giro em volta. E tem mais, eu tava olhando aqui, Andréia. Se você fizer um pouco maior, pro meu carregador não, porque o meu carregador é gigante, né? Mas dá pra fazer pra carregador também. Aí eu vou dar um detalhezinho. Ficou... Às vezes, ficam umas pontinhas de tecido. É só a gente vir aqui com a tesoura, aquela tesourinha boa e dar um piquezinho. Gente, queria agradecer vocês pela presença, pela parceria. Espero todo mundo me seguindo. E quem tiver dúvida, tiver curiosidade, é só me chamar que eu atendo de boa. Vamos, dá tchau pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.